Boa tarde, buenas tardes. Esta é a apresentação do curso Ecologias Feministas de Saberes. Este curso assenta numa premissa teórica que a Boa Ventura de Sousa Santos formula da seguinte maneira. Não há justiça social sem justiça cognitiva. Ora, este curso pretende exatamente fazer com, interrogar os feminismos, todos e quaisquer feminismos, que não tenham, é na sua preocupação fundamental, dar conta da diversidade, das experiências, dos conhecimentos e também das emancipações criadas por mulheres de diferentes lugares do mundo. Neste curso de Ecologias Feministas de Saberes, nós temos três objetivos fundamentais. O primeiro é ampliar os conceitos das epistemologias do Sul de Boa Ventura de Sousa Santos. O segundo é trazer essa diversidade de experiências, tanto experiências de opressão como experiências de emancipação, a partir de vários lugares do mundo, em continentes diferentes como a América do Sul, África, Europa e Ásia. E o terceiro objetivo é questionar metodologicamente também as epistemologias do Sul e, sobretudo, a nossa maneira de produzir conhecimento. As aulas deste curso serão em regime de seminário, com a participação de pessoas de vários lugares do mundo. Serão faladas em português e em espanhol e terão uma duração, serão gravadas em vídeo com uma duração de 25 minutos. Os trabalhos de avaliação poderão ser em vários suportes, suportes de escrita ou outro suporte que considerarmos conveniente e serão decididos depois entre a coordenação deste curso e cada um dos estudantes e das estudantes. Obrigada e esperamos aqui por vocês!